Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao meu canal, iniciando mais um vídeo aqui no canal Ateliê Crochê da Gil. Quero convidar você que ainda não é inscrito, vem aqui fazer parte da minha família, vem fazer parte da nossa família, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o seu sininho no modo todas, pro YouTube avisar você toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no meu canal. E por gentileza, deixa um like, deixa um joinha que é muito, muito importante, vocês não sabem o quanto que vocês me ajudam quando vocês apertam aí no like, né gente? Comentário também é muito, muito importante, então se você chegar no finalzinho do vídeo e gostar do que você viu, deixa um comentário pra mim, deixa um coraçãozinho, um emoji. Se vocês deixarem um emoji apenas já vai tá me ajudando e muito, tá bom gente? Assim o YouTube ele vai entender que os meus vídeos, né? Aqui o vídeo, os vídeos que eu trago pra vocês é interessante, é legal e vai recomendar pra mais pessoas, pra que mais pessoas possam conhecer e ter acesso aqui também ao meu canal. E eu sou só gratidão a todos vocês. Minha gente, olha que linda essas cores que eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês. O meu kit, fiz um kit de cozinha, gente, a encomenda e o cachorrinho no fundo, né? Mas, vamos lá. Então, eu fiz um jogo de cozinha que é a encomenda e a cliente me mandou uma foto e ela queria que fosse a mesma distribuição de como tava na foto, né? Tanto a passadeira como os dois tapetes. E aí eu fui pesquisar o modelinho e é um modelo de videoaula recente que a Lorena lá da Ateliê Lore em Crochê colocou no canal dela. Gente, se eu não me engano, é tapete oval mega fácil, mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo do tapetinho. E ela fez também a passadeira, tá, gente? E aí, na minha passadeira é que eu aumentei dois bloquinhos a mais, tá? Então, aqui é tudo do barbante número 6. Esse aqui é o rosa médio. Esse é um tom de amarelo, gente. Só veio escrito amarelo. Quando eu comprei ele, ele é da Barbantêxtil. Esse aqui é um lilás da Imperador lindo, lindo, lindo. Esse é um verdinho bebê. E aqui o rosa bebê, tá? Não vou me lembrar agora de qual marca que acho que é São Francisco. Esse. Esse é Barbantêxtil. 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 Só isso que eu acho que é o Imperador. Não sei, gente. Porque são barbantes que eu tenho há muito tempo aqui, né? Quase não tenho comprado muito barbante ultimamente. Mas é isso, então, pessoal. Eu vou agora tirar aqui esses barbantes, né? E mostrar pra vocês o tapete. Falar medida, peso. E depois eu vou mostrar a passadeira. Porque eu não vou pesar aqui junto com vocês que eu já pesei, tá, gente? Eu já sei quanto que ficou aqui a pesagem do tapete. Dos tapetes da passadeira. A única coisa que eu vou fazer é colocar depois as três peças juntas, né? Pra ver o total aí de barbante que eu gastei. E ficou lindo, maravilhoso. Olha aí, gente. Já vou mostrar pra vocês quanto que eu gastei aqui de material pra fazer esse jogo de cozinha. Um quilo, cento e setenta e quatro gramas de barbante. Lembrando que é tudo barbante número seis. E eu confecciono as minhas peças com agulha de três vírgula cinco milímetros. Agora sim, então, eu vou abrir aqui os tapetes. E vou falar pra vocês as medidas. E quanto ficou pesando cada pecinha. Pessoal, aqui tá a minha passadeira. Como eu falei pra vocês, a videoaula é lá do canal Ateliê Lore em Crochê. É o tapetinho oval mega fácil. Se eu tiver enganada, depois eu vou deixar passando o nome bem certinho. Mas parece que é isso mesmo, gente. É videoaula recente que ela colocou no canal dela, né? Recente, assim que eu digo, da data da postagem desse vídeo. A videoaula da Lorena ainda é recente, tá bom, minha gente? Então, olha que lindo, olha que gracinha. A cliente me mandou a foto, né? De um joguinho de cozinha com essa distribuição de cores aqui. E eu puxei, né? A foto mais pra perto e eu vi que era bloquinho de três pontos altos ao invés de quatro que a gente tá acostumada a ver, né? Aí, como eu lembrei que a Loren já tinha colocado lá no canal dela, corri pra fazer o passo a passo da Lorena. Então, a passadeira dela, se eu não me engano, é com noventa e oito correntinhas. E aí, eu aumentei mais de cinco em cinco, né? Aumentei mais dez correntes. E a minha passadeira ficou bem certinho. Um e vinte por quarenta e oito. E eu vou contar pra vocês a saga dessa passadeira. Eu fiz ela, gente, com nove carreiras da mesma forma que eu fiz os tapetes. Eu fiz ela com dez. Fiz o biquinho de acabamento. Quando eu fui medir, gente de Deus, tinha dado um metro e vinte e sete por cinquenta e dois. Os meus pontos, ó, vou chegar bem pertinho pra vocês verem. Eles são larguinhos, tá vendo? Eles são, assim, medianos. Mais pra grande do que pra pequeno, né? Ó, eles são bem larguinhos. E aí, o que que eu tive que fazer? Desmanchei todo o bico, essa carreira aqui rosa. E desmanchei uma carreirinha do verde, gente. Porque a cliente queria um e vinte, né? De comprimento. E aí, ela tava muito grande. Tava embabadando tudo aqui a parte reta do bico, né? Então, achei melhor desmanchar. E assim, eu acho que ela não ficou estreita, ó. Ficou quarenta e oito centímetros, né? De largura, então, ficou bem bonitinha. Fiz a base aqui com o rosa médio. Três carreirinhas com o amarelo. Três com o lilás. Duas com o verde, porque era três. Mas eu desmanchei, né? Aí, a carreirinha de somente pontos altos, o rosa médio. E o biquinho de acabamento com o rosa bebê. Olha que lindo, gente. Perfeito, perfeito. Eu amei quando eu recebi essa encomenda. Porque eu adoro fazer tapetinhos coloridos, gente. Olha que lindo. Agora, eu vou pegar os tapetinhos pra vocês verem. Olha se não é uma gracinha, gente. Olha o tapetinho, que coisa mais linda. Medidas sessenta e oito de comprimento por quarenta e oito de largura, gente. Eu fiz nove carreiras também. Eu fui pela peça maior, né? Eu fiz primeiro a passadeira. Porque eu não sei vocês, mas eu gosto de fazer já a primeira, a peça maior, no caso, né? Fazer a passadeira primeiro pra depois vir pros tapetes. Porque aí já se livra da peça maior, né? Só que eu fiz a base dos três primeiro. Eu passei o rosinha. Eu fiz a base dos três. Fiz a base dos dois tapetinhos e da passadeira. Aí, guardei as bases dos tapetes. E dei conta da passadeira primeiro, né? Depois que eu vim finalizei, então, os tapetinhos, gente. O outro tá ali, ó. Do mesmo tamanho, né? Depois eu abro as três pecinhas de novo aqui pra vocês verem. E a distribuição dos tapetes ficou igualzinho da passadeira, gente, ó. É a base mais uma carreirinha do rosa. Três do amarelo. Três do lilás. Dois do verdinho. A carreirinha de pontos fechados no rosa. Rosa médio, né? E o biquinho de acabamento aqui com rosa bebê. Ah, não. Ficou lindo. Eu acho que a minha cliente vai amar, gente. Olha que lindo, lindo, lindo. Lembrando que a videoaula é lá do Ateliê Lore em Crochê. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá, gente? Olha que gracinha. Vou abrir aqui, então, as três peças pra vocês verem. Então, vocês viram aí, eu fiz um videozinho bem breve, né? Só pra vocês ficarem com vontade de fazer também, gente. Ai, que lindo que ficou. Meu Deus. Tô doida pra mandar a foto logo pra ela, pra ver a reação da minha cliente. Porque eu acho que ela vai gostar muito, gente. Não é todo mundo que se agrada com, assim, várias cores, né? O Lucas mesmo, meu esposo, ele não gosta. Ele falou que acha muito, sei lá, ele falou que é muito chamativo. Ele já é mais clean, meu marido, sabe? E aí, ele falou, ah, não, não me chama muita atenção, não. Mas, gente, eu gosto. Olha que coisa mais linda. Dá mais esse amarelo destacando aí, né, gente? Olha que lindo, lindo, lindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui, né? Porque eu amei fazer essa encomenda. Tem umas encomendas que a gente pega e a gente faz, né? Claro, porque a gente faz com muito amor e carinho. Muita dedicação. Mas, assim, parece que dá uma travada. Agora, essa daqui, a única coisa que me deu, assim, um pouco de... Eu fiquei um pouco chateada foi de ter que desmanchar a passadeira, né? Por conta de o bico começar a embabadar, ela ficar muito grandona, né? Mas, no resto, gente, eu me diverti fazendo mesmo essa encomenda, né? Esse kit aqui, esse jogo de cozinha. Olha que lindo. Lorena, você tá de parabéns, amiga. Eu amei, amei, amei fazer esse passo a passo, a sua videoaula, né? Você é maravilhosa na hora de passar a explicação pra gente. E também, gente, ela deixa a dica da passadeira de como você faz pra fazer uma de 1,30m, 1,50m. Então, a Lorena deixa todas as dicas lá no vídeo dela. É bem, bem explicativo mesmo. Se você ficou interessado em estar fazendo esse modelo, é só entrar depois aí na descrição do vídeo. Que eu vou deixar pra vocês o link lá da videoaula da Lorena, do canal Ateliê Lore em Crochê. E é isso, gente. Eu tô muito feliz. Eles não estão arrematados. A parte chata vem agora, né? Fazer os arremates. E, ah, gente, eu fiz uma encomenda de etiquetas lá na Família Criativa. Tô esperando, né? Eles entrarem em contato comigo. Já fiz o depósito, tudo. E eu acho que vocês vão gostar. Eu encomendei dois modelinhos, né? E tô esperando eles entrarem em contato comigo pra fazer a arte das minhas etiquetas. E assim que chegar, eu vou compartilhar com vocês, gente. Porque, assim... Ai, não. Eu acho que vai ficar muito lindo. Ai, vai ficar. Eu espero que vocês gostem. Gente, eu vou finalizar por aqui meu vídeo. Lembrando que eu... As fotos que eu tiro aqui das minhas produções, eu posto tudo lá no meu Instagram, tá? Então, se você ainda não me segue lá no meu Instagram. E ainda tá conhecendo a minha página, que é o arroba Crochê da Gil Oficial. Lá eu posto todas as fotos, né? Dos meus trabalhos, das minhas artes, né, gente? Faço os meus reels, os meus stories. E a gente sempre tá junto por lá também. E é isso, gente. Eu vou finalizar por aqui. E vocês que ficaram comigo aqui nesse vídeo, um beijo. Minha gratidão. Não esquece de deixar o joinha e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo!